No próximo capítulo da novela, Cheias de Charme. Rosário chega a tempo, e as empreguetes cantam juntas novamente. Cheyenne e Fabián promovem namoro midiático. Elano pede Cida em casamento. Tenha vai para Recife e ver Gilson. Cida ganha o julgamento contra Hernani e Sônia. Cheyenne declara seu amor por Laércio. Conrado começa a trabalhar com cavalos. Sônia vai morar na pensão e trabalha para Brunessa. Ivone chega toda chique na casa de Penha. Gilson e Penha começam a brigar, e eles rompem. Cheyenne e Fabián fazem sol para crianças. Cheyenne aceita socorro de volta. Hernani sai da prisão e Sônia aparece. Rosário e Cida se casam no mesmo dia. Valda vai morar com Olavo. Sidney e Vanderlei adotam uma criança. Rosário conta para Inácio que está grávida. Gilson conta ao Igia, que vai ficar de vez no Rio de Janeiro. Sandro e Penha se reconciliam. Fabián e Cheyenne pedem para cantar com as empreguetes, que aceitam e fazem um grande sol. Sim. Se inscreve. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.